De volta com 6 horas notícias, agora são 6 horas e 25 minutos e agora é o momento da entrevista porque a gente vai falar aí das ações da Defensoria Pública, tanto em Manaus como no interior do Estado. Né, Márcia? Bom dia para vocês. É isso, Juliana. A gente está com a defensora Melissa Credi, estamos com o Ricardo Paiva, que é defensor público também. Na realidade, você é defensora geral, não é isso, Melissa? Não, como é que é o nome? Corregedora geral. Corregedora geral. A gente não fez o seu dever de casa porque a gente fica batendo papo no WhatsApp, nós duas. A gente é muito amiga há muito tempo e a gente veio hoje para poder trazer aqui essas informações sobre as ações da Defensoria Pública. A gente no programa recebe todos os dias todo esse pleito, né? A comunidade tem muita necessidade de recorrer à Defensoria Pública. Hoje mesmo nós vamos trazer ainda aqui uma reintegração de posse. Muita gente busca esse socorro na Defensoria Pública. Como é que está a atuação da Defensoria no interior do Estado? Porque, às vezes, as pessoas não conseguem chegar à Defensoria por desconhecimento, por falta de informações na capital. Imagine no interior. Como é que está a atuação da Defensoria no interior, Melissa? Bom dia, telespectadores. É um prazer estar aqui inaugurando esse novo horário, né? A gente já esteve em algumas outras ocasiões com a Márcia e hoje a gente está na companhia do Juliano Couto e do meu grande colega Ricardo Paiva. E, realmente, a gente está ouvindo esses anseios da nossa população. No interior nós temos grandes novidades. Ano passado nós homologamos mais um concurso público. Então, são novos colegas que vão fazer essa frente com o trabalho no interior, nesse processo de interiorização dos nossos serviços, das nossas demandas. E, ontem, a gente estava comentando agora há pouco, né, Márcia? Que ontem nós recebemos três novos colegas na cidade de Parintins que estão realmente nessa formação da equipe de Parintins. Agora já estou na televisão, já posso me ver. São os colegas Rodolfo, Roberta e Gabriela que já estão trabalhando na cidade de Parintins. Eu imagino que aqui em Manaus já é difícil o trabalho, né, por conta da demanda. Eu acho que no interior a situação ainda é bem mais delicada, né? Isso, de sensibilização, inclusive, para que nós reconheçamos que tipos de demandas nós temos no interior. Esse é um processo lento, mas é um processo concreto que nós realmente estamos fazendo essa integração nas cidades do nosso Amazonas, desse nosso grande Amazonas, né? E nós temos uma grande novidade. Ano passado eu lembro que eu vim aqui para falar sobre os polos de Itacoatiara e Parintins. E nesse ano nós começamos o trabalho de interiorização de 2009 com a inauguração do polo de Humaitá. Agora, dia 15 de abril, nós inauguraremos o polo de Humaitá. E aí eu trouxe a minha colinha porque nós temos cinco cidades que serão servidas, além de Humaitá, por esse novo polo. Vai ser Lábrea, Novo Aripuanã, Manicoré, Apuí e Borba. Exatamente. Olha que legal, ela também tem cola aqui. Bom, a gente faz só metade do serviço. Ricardo Paiva, doutor Ricardo, tudo bem? Bom dia. Tudo bem, bom dia. Como é que está essa atuação aqui na capital? Acho que o Juliano também, se quiser intervir nesse momento, porque a gente tem algumas ações. A doutora Melissa falou comigo no ano passado ainda sobre o 129, que é um telefone de recurso também da comunidade, né, para poder chegar até a Defensoria Pública. Bom dia, Márcia, bom dia, Juliano, bom dia a todos os telespectadores, bom dia, Melissa, né. A Defensoria tem diversas ações na capital. Nós conseguimos atingir, nesses últimos três anos, um milhão de atendimentos. Então, nós chegamos a um milhão de atendimentos. E a gente tem encampado algumas ações para melhorar o nosso atendimento. A gente percebeu a necessidade de dar uma melhor qualidade de atendimento aos nossos assistidos. Então, nós reformulamos o atendimento da Defensoria e, a partir daí, nós instituímos o agendamento pelo disco 129. Então, o assistido liga no 129, ele informa a demanda dele para um atendente e o atendente vai direcionar ele para o local de atendimento dele. Asterisco 129? Não, é apenas 129. Ele diz que é 129, não tem custo nenhum, tá, é o número 0800. Então, ele liga para esse 129, vai ter uma equipe lá de atendimento que vai direcionar ele para o local de atendimento. E, além disso, a gente percebeu que hoje todo mundo está no mundo da tecnologia, né? Então, nós lançamos um agendamento online. Então, para o assistido ficou ainda mais fácil. Basta ele acessar o site da Defensoria, que é o www.defensoria.am.def.br. Vamos mostrar o site aqui enquanto o Dr. Ricardo fala? Ele clica lá no agendamento online e, em seis passos, ele agenda o atendimento dele. Tá, lembrando que esse atendimento inicial, pelo agendamento online, ele só está disponível para a área de família. Então, aquelas ações de guarda, alimentos, visita, reconhecimento de solução de união estável, divórcio, é o que ele vai poder procurar. E nós disponibilizamos também para apenas quatro unidades. A gente está vendo aqui na tela a página. Isso aqui é para você só se situar, para você dar uma olhadinha lá na internet. Quando você acessar, sabe que vai ter esse novo agendamento, visualizar o agendamento e correr lá para poder... Assim, ó. A Manu está dizendo aqui para mim que vai fazer o passo a passo. Abre a página da Defensoria, aí a Chevena vai clicar ali em agendamento online. Você está vendo aí a mãozinha, ó. Clicou, isso, aí vem novo agendamento e visualizar o agendamento onde a pessoa pode acompanhar os agendamentos já registrados lá no site. E ali embaixo, Márcia, está o endereço das unidades que estão disponíveis para agendamento, tá? Centro, Avenida Brasil, Planalto e Monte das Oliveiras. Isso, ressaltando que os atendimentos inicialmente por este instrumento são só os atendimentos de família. De família, né? Ah, sim. É muito importante. Os demais precisam ir até a unidade, então. Não, a pessoa liga para o Unigar, né? A pessoa pode ligar com dois notas. Agora, hoje, quem que poderia se beneficiar, né? Desse benefício aí que a gente tem da Defensoria, quem pode se utilizar desse benefício? Qualquer pessoa? O que a gente hoje entende por hipossuficiente são aquelas pessoas que recebem, né? Que tem como renda familiar até três salários mínimos. Mas há algumas pessoas que podem até receber um valor superior a esses três salários mínimos. Mas desde que comprovem que essa renda, ela está comprometida. Comprometida. Então, vai ser avaliado cada caso, né? No atendimento pessoal. O que é interessante, né, Márcia? Não lhe cortando, já lhe cortando, né? Não, não. Fica à vontade. É que, além do trabalho belíssimo que a Defensoria faz, tem um trabalho também de conscientização e de orientação. Porque, às vezes, a pessoa liga para o DISC, né? Ou vai até uma unidade só para ser orientado. E, às vezes, nessa orientação, você já resolve muita coisa, né, doutor Ricardo? Com certeza. A ideia da Defensoria é prestar todo tipo de assistência jurídica. Assistência jurídica integral. Então, assistido, ele está com uma dúvida, ele quer uma orientação, ele pode procurar a Defensoria que a gente vai estar à disposição. Então, ele está com uma dúvida na compra de um carro, na aquisição de um imóvel, alguma coisa nesse sentido. Se ele procurar as unidades da Defensoria, nós vamos prestar todo tipo de assessoria para ele. Nós temos quantos defensores hoje atuando na capital e no interior do estado? Sabe-se esse número, mais ou menos? Acho que nós estamos com 110 defensores no total, né? No interior, nós vamos chegar agora a 11 defensores. E, com a inauguração do Polo de Humaitá, a gente deve chegar a 15 defensores atuando no interior. Lá, nós teremos mais quatro colegas. Três assumiram ontem os trabalhos no Parintins e em Manicoré serão mais quatro. Tem uma arte que a doutora Melissa mandou para a gente, olha aí. Posse dos novos defensores, mais sete novos membros no primeiro trimestre e reforço para polos do interior. Isso aí. Essa foi a posse dos três colegas de Parintins, o Rodolfo, o Gabriel e a Roberta. A gente tem a reportagem do Tadeu de Souza, a gente vai chamar agora, Manu, a reportagem do Tadeu de Souza, que o Tadeu de Souza fez justamente uma, cobriu a assunção dos cargos, os três defensores que assumiram lá em Parintins. E esses três novos defensores tomaram posse. Tadeu de Souza, que sempre é muito atuante com a defensoria, acho que o Tadeu entende muito bem essa necessidade lá da ilha, né? E ele sempre participa dessas ações da defensoria pública. Vamos assistir agora, né, Ju? Vamos lá. A posse aconteceu no plenário Raimundo Almada e contou com a presença do prefeito em exercício, Tony Medeiros. Assumiram os defensores Rodolfo Pinheiro Bernardo, Roberta Barbosa e Gabriela Lima Andrade. Estou muito feliz de fazer parte de um polo tão importante quanto o de Parintins, a maior cidade do interior do Amazonas. Então, nossa expectativa é de muito trabalho. Com a chegada dos novos defensores, o polo Zeca Ponte da Defensoria Pública passa a atuar com cinco defensores públicos. E hoje nós estamos recuperando a força máxima, colocando mais três defensores para que o polo de Parintins possa atender mais e melhor a população do nosso município. O polo Zeca Ponte atende demandas de Parintins e Amundá, Boa Vista do Ramos e Barreirinha. A gente viu aí a maior cidade que a gente tem hoje, Parintins. A gente ouviu a defensora Gabriela Andrade falando desse grande trabalho que esses defensores vão ter lá no município de Parintins. A gente estava falando ainda há pouco desse grande trabalho no interior do estado, porque a gente sabe que as dificuldades são maiores. Às vezes, até você chegar a uma localidade maior, ou então para aquelas pessoas chegarem, até a defensoria também é complicado. Então, eu imagino que o trabalho no interior deva ser bem mais complicado que na capital, né, doutora? Sim, e a demanda, né, ela está retezada, né? Então, com certeza eles vão receber muitos pedidos, né, vão ter vários problemas a solucionar, mas eles estão super empolgados. Eu conversei com um dos colegas no fim de semana. São todos de fora, são todos de outros estados, mas estão muito imbuídos com esse coração verde que nós temos de proporcionar o melhor serviço à nossa população. E principalmente a população do interior que a gente sabe que realmente é bem mais carente nesse sentido. É interessante que quem vem do outro estado, eu fiz um treinamento para os juízes que estavam assumindo os cargos lá no Tribunal de Justiça. E a curiosidade deles com o nosso interior, com os nossos municípios do interior, eu penso que eles vêm, claro, com essa missão, porque fazer um concurso público da magnitude da defensoria, da magistratura, da promotoria, é um concurso que por si só já aquece o coração do concursado e do aprovado, obviamente aquele que vai assumir o cargo. E quando ele vem para o Amazonas, ele vem assim com os olhos brilhando, olha o Maitá, Manicor, é a gente, Maraã. E ele sabe das dificuldades que ele vai encontrar, mas mesmo assim ele não recua e ele quer ver tudo aquilo ali, né, doutor Ricardo? Com certeza. Nós conseguimos entrevistar todos os 57 aprovados nesse concurso, né? E a gente percebe que são defensores, são pessoas vocacionadas, que estão fazendo concursos só para a defensoria, então eles têm todo o interesse de trabalhar, de permanecer na carreira. E o mais importante é que a gente sabe que a população do interior é uma população mais carente ainda, né, porque o acesso é mais dificultoso e a gente percebe que eles estão dedicados e que eles vão prestar um grande serviço. Doutor Ricardo, o nosso telespectador está perguntando, além da área de família, o que mais que a defensoria pública pode oferecer de benefícios aí para quem está nos assistindo agora? A defensoria, ela tem atuação em todas as áreas do direito, a defensoria da Amazônia só não atua na área trabalhista. Então, na área de família, na área criminal, na área cível, na área do consumidor, então aquela pessoa que fez uma compra e se arrependeu ou está com alguma dificuldade na troca de algum bem, pode procurar a defensoria, aquela pessoa que esteja respondendo a algum processo criminal também pode procurar a defensoria, porque a gente vai prestar atendimento, então em todas essas áreas a gente atende. Bateu o carro, sofreu um acidente, aí não tem dinheiro para um advogado, pode procurar a defensoria? Com certeza, não teve dinheiro para pagar um advogado e está nesse limite que a doutora Melissa colocou, de até três salários mínimos, a defensoria vai estar à disposição para atender e prestar o melhor serviço. Está aí a resposta do doutor Ricardo. E aí só para lembrar, quem quiser procurar a defensoria, basta ligar aí o DISC 129, né? Isso. Além de qualquer um dos endereços que também constam no site, você pode procurar qualquer dessas unidades. E como a gente acabou de falar, e eu ressalto aqui, que é muito importante que você procure a defensoria, não só quando você tem um problema, mas se você quer tirar uma dúvida, nesse termo, assistência jurídica gratuita integral, está incluído esse nosso papel, que é muito importante, que é o da educação e direitos. Então, se você tem uma dúvida, você pode ir a alguma unidade, pode ligar para o DISC, nós teremos todo o prazer em solucionar todos esses questionamentos que você possui. Muito obrigada, doutora Melissa, por ter vindo. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Muito obrigada, doutor Ricardo. Muito obrigada, eu que agradeço. Tá bom. Juliana, prazer. Bom dia pra vocês, Juliana. Um prazer receber vocês aqui. A gente vai para o intervalo, e daqui a gente vai trazer imagens da reintegração que já está em andamento, lá na Colônia Antônio Aleixo, né, Juliana? É isso aí, depois a gente vai voltar a falar ao vivo com o Meio Chapiama. Não sai daí que a gente volta já, já.